Olá pessoal, então para montar esse quadro, esse porta maternidade, eu comprei esse quadro que é ele é redondo com cenário, tá vendo? Ele tem essa parte aqui ó, que dá para a gente montar um cenário ele, eu pintei ele de branco, então eu pintei ele de branco e passei o verniz, eu vou mostrar para vocês aqui a tinta que eu usei ó, eu usei a tinta branco neve, dessa marca PVA, vou deixar toda a descrição aqui abaixo do vídeo, tá bom? e também de verniz, eu usei esse verniz acrílico brilhante então eu limpei a peça, aqui no primeiro vídeo do meu canal eu mostro como que é o passo a passo da pintura eu não mostrei agora porque é super simples, depois eu vou deixar linkado o vídeo onde eu ensino um passo a passo de como pintar a peça, para quem tem alguma dúvida poder ver o outro vídeo mas eu passei três, de mão de tinta branca, até cobri bem e depois passei o verniz, duas camadas de verniz aí eu pintei frente e verso vamos precisar também de um cenário, o cenário que eu comprei é de quartinho de bebê então tem a cortina, o guarda roupa, a poltrona, comprei esse cavalinho que vem separado mas eu achei que combina com o tema do quartinho de bebê vem o bercinho e o enfeite aqui na prateleira que é um ursinho e um abajur eles vem na resina branca e eu usei essa tinta metálica super bonita, chama Brilho Rosé vou deixar também aqui na descrição certinho para vocês, caso alguém queira usar essa mesma tinta então eu pintei aqui a cortina com esse brilho rosé, aqui no meio eu pintei de branco o resto eu pintei tudo de rosé e o cavalinho só fiz alguns detalhes com o rosé aqui na cela do cavalo e aqui no pezinho também comprei para dar um enfeite, para deixar mais bonitinho aí do quadrinho essas rosas aqui, que também é na resina, eu pintei com a mesma tinta aí eu comprei as letrinhas separadas do nome da Alice tá vendo? e pintei também com a mesma tinta e eu comprei também essa ursinha para colocar no quadro vamos precisar também de um papel para scrapbook, esse é rosa bebê e ele tem uma textura de bolinhas, é que aqui não vai dar para ver direito eu acho no vídeo mas ele tem uma textura então agora vamos só montar o quadro e eu vou mostrar o passo a passo para vocês esse papel eu vou colocar ele aqui no centro do quadro bem aqui no centro então como eu só tenho um papel, esse era o último papel que tinha na loja eu fiz uma... eu fiz um molde para não errar então ó, eu cortei o papel eu fiz um molde com uma folha de sulfite ó que vai encaixar certinho aqui no centro do meu quadro assim eu não estrago o papel rosa e vai ficar bem certinho então o primeiro passo é transferir esse molde para o papel rosa e recortar e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou usar essas mini pérolas para fazer um acabamento em volta do quadrinho E aí 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 Até a próxima!